Esse é o rapaziada que eu acompanho trabalhando aí, Emerson Brasa novamente trabalhando aí Uma tecnologia nova pra vocês aí, ó E esse banjurim aqui você pode comprar na minha loja virtual Já tá chegando a Copa do Mundo aqui, beleza? Banjurim bonitão na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Esse aqui eu vou deixar elétrico, você pode comprar elétrico, acústico Mas vai, eu vou mandar o seguinte, vou fazer tudo elétrico pra você Já vou mandar elétrico pra você com preço de acústico, hein? Beleza? Esse aqui, ó, de madeira, beleza? Você pode tá comprando aqui o banjurim bonitão Só um negócio, você pode escolher esse aqui E tem um outro aqui, ó, beleza? Pegar mais um aqui Tem esse também de metal aqui, ó De ferro, né? De metal, cromado Bonitão também Elétrico, vai ficar assim, todos vai ficar assim, elétrico Se liga no som aí O som pesado também, ó Compre a hora de sal, ó Tô gritando aqui, ó O som sai legal ligado na caixa também, beleza? Compre já, emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu, valeu